A Associação Espírita Sementes da Boa Nova apresenta Programa O Evangelho no Ar Um programa semanal que leva o Evangelho de Jesus ao seu lar Todas as terças-feiras, às 17h, com reprise, às quartas-feiras, 20h Boa tarde aos nossos queridos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova E aos internautas que nos assistem nesse momento Que a paz de Jesus esteja com todos vocês Eu sou a Miriam, espero que esteja tudo bem com vocês Tenho passado uma semana com muita paz, muito amor e muita harmonia E hoje nós já faremos o programa no formato original, que será em duplas E a minha parceira de hoje é a Lílian Tudo bem aí, Lílian? Tudo bem, Miriam, tudo bem, pessoal? Hoje nós estamos nesse formato das duplas, que é o que vai ser original, né Miriam? Mas a gente não está no estúdio, estamos confinadas, cada uma na sua casa Nós esperamos que vocês gostem, que a gente possa passar um pouquinho do que a gente faz no nosso Evangelho Para que vocês possam estar fazendo em casa também E continuem conosco todas as semanas por esse momento de comunhão com Jesus e com a espiritualidade Isso aí Antes de iniciarmos, pedimos que vocês coloquem um copo de água ou uma garrafa aí perto O meu já está aqui, tá? Para que essa água seja fluidificada pelos bons espíritos, né? Com energia de saúde, paz e equilíbrio E é importante lembrar que o Evangelho no Lar, ele precisa ser feito uma vez na semana, tá bom? A Lílian, ela vai agora passar um roteiro para vocês de como que é o passo a passo Isso, vamos lá Escolha um dia e horário mais conveniente da semana para não ser interrompido Coloque uma jarra com água ou garrafa para ser fluidificada e consumida ao final da reunião Você pode também fluidificar uma outra garrafa com água para a semana toda Inicie com uma prece simples e espontânea, rogando a proteção dos benfeitores espirituais Faça a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo abrindo ao acaso Ou na ordem sequencial dos capítulos, que é o que nós vamos fazer aqui com vocês Comente com os demais participantes sobre o assunto lido Por aproximadamente uns 15 minutos Sobre o que todos entenderam e do que foi lido Se você estiver sozinho, não tem problema Faça toda a leitura e o comentário em voz alta Em seguida, faça uma prece a Deus, a Jesus e aos Espíritos do bem Em favor da harmonia do lar e dos familiares encarnados e desencarnados Extensiva também a paz entre os povos Faça uma prece de encerramento, agradecendo o amparo dos benfeitores espirituais E beba água fritificada Bem, então agora nós vamos iniciar o Evangelho Vamos fazer então a prece inicial Neste momento, então elevamos nossos pensamentos a Deus Nosso Pai A Jesus, nosso Mestre querido Pedindo que acalme nos nossos corações E que buscamos esquecer Por um momento dos problemas As coisas que nos incomodam E vamos pensar em coisas boas Mentalizar a figura amorosa do Mestre Jesus Nos envolvendo com o seu olhar Cheio de ternura, de amor Nos aconchegando em seus braços E vamos pedir então ao Mestre querido Que estamos aqui nesse momento para iniciarmos o Evangelho no Lar Que possamos estar em sintonia com o plano maior E que nossos mentores estejam presentes Nos ajudando a compreender os ensinamentos de hoje E que possamos, Senhor Jesus Colocar esses ensinamentos em prática em nossa vida diária E assim temos mais equilíbrio, mais paz e harmonia Em nossa casa e dentro de nós mesmos Mestre querido Agradecemos por mais esta oportunidade E para iniciarmos Paremos a prece que Tu nos ensinastes Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixeis cair em tentação Mas livra-nos de todo o mal Que assim seja, graças a Deus Bem, no programa nós usaremos o livro Evangelho Segundo Espiritismo Na tradução de Cláudio Damasceno Ferreira Júnior Que é essa aqui Por ser uma linguagem de fácil entendimento Mas vocês podem usar aí o Evangelho Que vocês tiverem em casa Bom, nesse momento Então nós vamos iniciar a leitura Peço para a Lilian ler essa primeira parte Então nós vamos iniciar hoje com a introdução O objetivo dessa obra Os assuntos contidos nos Evangelhos Isto é, no Novo Testamento Podem ser divididos em cinco partes Um, os atos comuns da vida de Cristo Dois, os milagres Três, as predições Quatro, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da Igreja Cinco, os ensinamentos moral Se as quatro primeiras partes Têm sido objeto de discussões O ensinamento moral permanece inatacável E diante dele até mesmo os incrédulos se curvam Ele é o terreno onde todas as religiões podem se encontrar E a bandeira sobre a qual todos podem se abrigar Sejam quais forem suas crenças O ensinamento moral nunca foi motivo de disputas religiosas Como acontece com as questões de dogma Se o ensinamento moral fosse discutido As seitas teriam encontrado nele a sua própria condenação Pois a grande maioria está ligada Mais à parte mística do que à parte moral Que exige de cada um a reforma de si mesmo Este código moral, chamado Evangelho Constitui para os homens uma regra de conduta Que abrange todas as circunstâncias da vida Seja na pública ou privada É o princípio de todas as relações sociais Baseadas nas mais rigorosas justiças É o caminho da felicidade tão esperado Uma ponta do véu que se levanta em direção à vida futura Então, no Evangelho, que está lá no Novo Testamento Então, ele é dividido em cinco partes Os atos comuns da vida do Cristo Que é o cotidiano dele Aquela rotina que ele tinha com a família Com os discípulos Segundo, os milagres Terceiro, as predições Que é o que ele previu Quarto, as palavras que serviram Para estabelecer os dogmas da igreja E cinco, o ensinamento moral Bem, aqui nós estamos falando que Na verdade Foi esse estudo de Cristo De todos os ensinamentos dele Se concentraram nesses quatro primeiros itens Porque o ensinamento moral Ele requer o quê? Reforma íntima, né? Que é o que está escrito aqui Então, e o que são dogmas? A maioria das religiões se pegou, então Nesses dogmas Dogmas são as regras criadas Por cada religião Que vai de acordo com a conveniência De cada um Então, cada denominação Cada religião Estabelece ali normas Regras Que são, na verdade, esses dogmas E que se dizem baseados Nos ensinamentos de Jesus Mas, já a doutrina espírita Ela não segue Ela não tem dogmas, né? Porque nós acreditamos Que o quê? Que a fé, ela é raciocinada E trabalhada dentro de cada um Então É lógico que O evangelho segundo o espiritismo Ele é o quê? Se utilizar somente Da parte do ensinamento moral Que nos leva à reforma íntima Não é isso, Lilian? Exatamente isso A partir do momento Que nós nos voltamos Para dentro de nós Nós buscamos O entendimento E que nos leva ao ensinamento O aprendizado O ensinamento Que faz com que nós Não nos prendamos a dogmas Mas, sim, a fé raciocinada É o entendimento De por que nós acreditamos Em cada coisa No que o Jesus está dizendo É o entendimento disso Vou continuar aqui a leitura O ensinamento moral Será o tema exclusivo desta obra Todos admiram a moral evangélica E exaltam a sua sublimidade e necessidade Muitos a divulgam por acreditar No que ouviram falar Ou se apoiam em ensinamentos bíblicos E se tornaram provérbios populares Entretanto, são poucos os que conhecem A moral evangélica a fundo E menos ainda os que as compreendem E sabem aproveitar seus ensinamentos Retirando dela benefícios para si mesmos Um dos maiores motivos Para que isso aconteça É a dificuldade que a leitura do evangelho oferece Sendo de difícil entendimento Para a maioria de seus leitores A forma figurada E o mistério intencional Que a linguagem encerra Fazem com que as pessoas leiam o evangelho Por desencargo de consciência Ou por dever Assim como leem as preces Que não compreendem E por isso não retiram delas Nenhum proveito Os ensinamentos morais Eles, na verdade, passam despercebidos Pois estão espalhados no texto Em meio a uma grande quantidade de narrativas E fica impossível compreendê-los Como um todo Razão pela qual o evangelho Não é utilizado como livro de leitura E nem como tema para meditação É bem verdade que muitos tratados De moral evangélica foram escritos Mas ao serem adaptados ao estilo literário moderno Perderam a espontaneidade original que lhes conferia Ao mesmo tempo O encanto e a autenticidade O mesmo acontece com os ensinamentos morais Que foram retirados do evangelho E reduzidos a simples provérbios Hoje eles não passam de ensinamentos Que perderam uma parte de seu valor E de seu interesse Por não conterem mais as particularidades E as circunstâncias em que foram pronunciados Então O que é esse ensinamento moral? Nós podemos olhar para dentro de nós Buscar todas essas nossas dificuldades Essas más tendências que nós temos E através do entendimento Do ensinamento de Jesus Através do evangelho De todos esses ensinamentos Nós conseguimos transformar isso em virtudes Fazer com que nós tenhamos um novo olhar para as coisas Que nós tenhamos um novo olhar para dentro de nós mesmos E a partir daí Nós temos uma conduta diferente Para com o nosso próximo Seria isso, Mi? É isso mesmo, né? Porque Hoje, o que acontece? Isso se perdeu, né? As pessoas não entendem o que está escrito Porque se prenderam Ou nos dogmas Ou nos milagres Ou lá no que Jesus previu Mas a essência mesmo Do ensinamento de Jesus Era esse ensinamento moral Era essa transformação Do nosso dia a dia Para que cheguemos aonde? A perfeição E isso só se dá Com os ensinamentos de Jesus E aqui No livro do evangelho segundo o espiritismo Isso vai estar bem detalhado Conforme a gente for aqui estudando A gente vai perceber Isso com a clareza Assim Como o sol Não é isso? É isso mesmo A nossa reforma íntima, né? É isso aí Para evitar esses inconvenientes Reunimos nesta obra Os artigos que podem formar O código moral universal Útil para todos E sem extinção de cultos Nas citações Conservamos tudo o que era útil Para um bom desenvolvimento das ideias Excluindo apenas Aquilo que não fazia parte do assunto Respeitamos cuidadosamente A tradução original de Sassi Assim como a divisão em versículos Porém Não nos prendemos A ordem cronológica Sem real utilidade para este caso Os ensinamentos foram agrupados E classificados de forma metódica Segundo a natureza de cada um De modo que eles completem Tanto quanto possível A ordem da numeração dos capítulos E dos versículos bíblicos Foram mantidas Para a consulta se necessário Esse foi apenas um trabalho material Que por si só Teve apenas uma utilidade secundária A mais importante Foi colocá-lo ao alcance de todos Explicando as passagens De difícil entendimento E procurando adequá-las Às diferentes situações da vida Foi o que procuramos fazer Com a ajuda dos bons espíritos Que nos assistiram Muitas passagens do evangelho Da bíblia E dos autores sagrados Em geral Não são entendidas Muitas até Parecem absurdas Devido à falta De uma explicação Que facilite a compreensão De seu verdadeiro sentido Essa explicação Encontra-se no espiritismo Como já puderam constatar Aqueles que estudaram Seriamente a doutrina espírita E como irão constatar também Aqueles que a estudarem Mais tarde Bem, então aqui Ele está falando Que o evangelho segundo o espiritismo Ele foi condensado De uma forma Sequencial Que nos leva a crer o quê? Que é o manual de instruções Não é isso? Porque se nós pegarmos ali Primeiro nós vamos Os quatro primeiros capítulos Ele vai falar sobre Toda a base Todo o conhecimento Que você precisa ter Para entender Todo o contexto Todo esse ensinamento De Jesus Então São as bases Os alicerces Aí depois Vem o capítulo 5 Que nos mostra A nossa condição E qual é a nossa condição? Nós somos sofredores Estamos no mundo De provas e expiações Enfim E a partir de então É que começa Essa caminhada aí De degrau a degrau Ali com as bem-aventuranças Do sermão do monte Então Que nos leva A esse entendimento De como fazer De como proceder Para chegar A perfeição E aqui Ele está deixando bem claro Que a Bíblia É um livro muito importante Porque Há muitas pessoas Que falam Ah, o espírita Não acredita na Bíblia Nós acreditamos sim E temos na Bíblia Um livro sagrado Porque é onde Registra toda a história De Jesus Todos os seus ensinamentos Registra também Lá Sobre a primeira revelação Como que foi Essa humanidade Conhecer o Deus único Que está lá No Antigo Testamento Então É sim Um livro De registro Um livro importante Para o nosso conhecimento Para nós sabermos Onde nós estamos A nossa condição Enfim E É isso Alguma coisa ali Para acrescentar Acrescentar Acho que não É só Seria redundância Mas é só confirmar Que é o nosso livro mesmo O nosso manual De instrução É o livro Que a gente deve ter Do nosso lado E Para todos os momentos Ele nos acolhe É só você abrir ali Naquela situação Você vai estar No entendimento E que a gente Só consegue Entender tudo isso Com muito estudo Com entendimento Que nada sem estudo E entendimento Será feito E é isso Que a doutrina espírita Faz Porque ela esclarece Ela nos dá Esse entendimento Do que Jesus quis dizer Há dois mil anos atrás E que hoje Ainda ninguém entende E foi justamente A doutrina espírita Que veio esclarecer isso Não é isso? Bom, agora eu continuo A leitura? Por favor O espiritismo É encontrado Por toda parte Na antiguidade E em todas as épocas Da humanidade Seus vestígios Estão nas escrituras Nas crenças E nos monumentos Assim, além de abrir Novos horizontes Para o futuro Lança também Um esclarecimento Sobre os mistérios Do passado Para complementar Cada ensinamento Adicionamos Algumas instruções Escolhidas Entre as que foram Ditadas pelos espíritos Em vários países E através De diferentes médiuns Se as instruções Tivessem saído De uma única fonte Poderiam ter sofrido A influência pessoal Do médium Que as recebeu Ou a do meio Onde ele se encontrava O fato de as instruções Terem chegado De diversos lugares Comprova Que os espíritos Dão seus ensinamentos Por toda parte E que ninguém goza De qualquer privilégio Bom, aqui embaixo Tem uma explicação De Kardec Que diz assim Poderíamos fornecer Sobre cada um Dos assuntos Um número muito maior De comunicações Obtidas Em muitas outras cidades E centros espíritas Além das que foram Utilizadas Entretanto Preferimos evitar A monotonia Das repetições inúteis Por isso Escolhemos As comunicações De melhor conteúdo E as que mais Se enquadram Nesta obra Reservando para Publicações posteriores As que foram Preferidas Quanto aos médios Evitamos nomeá-los Pois a maioria Não quis se identificar Sendo assim Não seria conveniente Abrir exceções Além do mais Seus nomes Não teriam acrescentado Nenhum valor A obra dos espíritos A citação de seus nomes Serviria apenas Para a satisfação Do amor próprio No qual os médios Verdadeiramente sérios Não estão interessados Eles compreendem Que o seu papel Foi puramente passivo E que o valor Das comunicações Em nada Aumentaria Seu mérito pessoal Seria ingenuidade Tirar vantagem De um trabalho De inteligência Para o qual Apenas prestaram Um concurso mecânico É verdade Nesse sentido A gente vê Que o que importa É o conteúdo Não importa Quem recebeu O médium Ele é apenas Um instrumento Um instrumento mecânico E como Kardec Se utilizou disso Ele demonstrou isso Se utilizando De vários médiums Em vários lugares No mundo Para uma resposta A uma pergunta E todos eles Traziam a mesma resposta Então isso demonstrou Que não há necessidade De nomear ninguém O importante É o conteúdo Que foi trazido Isso aí O importante Era o conteúdo Que ele precisava Que precisava ser dito Continua ali Esta obra Esta obra É para o uso De todos Nela Qualquer um Pode encontrar Os meios De adequar Sua conduta A moral Ensinada pelo Cristo Os espíritas De um modo especial Encontrarão No evangelho Um meio Seguro De como aplicar A doutrina espírita Na prática De hoje em diante A lei evangélica Ensinada pelos próprios espíritos A todas as nações Não será mais algo Sem valor Pois os espíritos Estarão sempre Em contato Com os homens Através Das constantes Comunicações Que se estabelecerão Entre eles Todos irão Compreendê-la E serão Incessantemente Solicitados A praticá-la Aconselhados Por seus guias Espirituais As instruções Dos espíritos São as verdadeiras Vozes do céu Que vem esclarecer Os homens E convidá-los A prática do evangelho Muito bonito Isso Bem É E aqui nós vemos o que? Que então É aquilo que foi falado No prefácio Espírito da verdade Dizendo que Olha Os tempos são chegados Por quê? E que tempos são esses? A hora chegou Por quê? Porque a humanidade Já estava amadurecida E pronta Para receber Esta revelação Que é A doutrina espírita É isso? Isso mesmo Todos É o amadurecimento É o caminhar Que a humanidade Iniciou lá atrás E que hoje Nós já estamos Preparados Para esse entendimento Não para todo O entendimento Mas para o que está Chegando no momento Para nós É isso aí Bem Então agora A gente vai passar Para a outra parte Que é a fluidificação Da água Então vamos lá Mestre Jesus Neste momento Pedimos que Os Espíritos de luz Enviados por Ti Fluidifiquem esta água Com todo o Teu amor E Tua luz Que nosso Espírito Seja nutrido Com energias de saúde De paz Amor e esperança E que os mesmos benefícios Recaiam sobre o nosso corpo físico E que possamos nos sentir Revigorados Com os nossos Centros de forças Sejam hermigizados E harmonizados E que possamos nos sentir Bem e em paz Que assim sejam Graças a Deus Amor e a Deus Bem Agora neste momento Nós vamos fazer A vibração Vamos neste momento Pedir ao Mestre Jesus E sua equipe espiritual Licença para primeiramente Vibrarmos por nós mesmos Para que sejamos Revestidos de paz Amor e serenidade Que possamos desenvolver O equilíbrio necessário Para vencermos Nossas lutas diárias Sempre com muito amor E resignação Vibremos por nosso lar E por todos Que habitam em nossa casa Que sejam sempre Protegidos por espíritos De luz E que as energias Inferiores Não possam aqui entrar E que nosso lar Seja um ponto de luz Com energias de paz E equilíbrio Para todos Os que nos rodeiam Sejam eles Nossos vizinhos E todos Que necessitem de luz Ao nosso redor Sejam eles Encarnados Ou desencarnados Vibremos por nossos Familiares mais distantes Ampare-os Com todo o seu amor Dando-lhes confiança Para vencerem Suas dificuldades Vibremos por nossos Familiares Que já desencarnaram Que possam receber Todo o amor E que estejam No lugar Onde possam Ser amparados E acolhidos Já conscientes De que a vida Continua Vibremos por nossos Amigos Vizinhos Por todos Que necessitam De conforto E acolhimento E por fim Vibremos por nossa Cidade Por nosso país E pelo planeta Que neste momento Passa por tão grande Prova Pedimos Senhor Jesus A tua misericórdia Para passar por Essas provações Com muita Resignação E a consciência De que tudo É para o nosso bem Ampara todos Dos teus filhos Ao redor deste mundo Com a tua luz Com o teu amor Acolha-nos Em teus braços Que assim seja Graças a Deus A linda música Se chama O Evangelho Interpretada Interpretação E composição Pelo nosso amigo Querido Walter Zigros Maridão da Lilian Como faremos A prece de encerramento E assim Ainda em sintonia Com Deus Nosso Pai Jesus Nosso Mestre Guia E os Espíritos De Luz Terminamos mais Este Evangelho No Lar Que estas energias De paz e amor Perdurem Por toda esta semana Nos mantendo Sempre em vigilância E em prece E em resignação Agradecemos Por mais esta oportunidade E para de encerrarmos Faremos a oração Que o Mestre Nos ensina Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso nome Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós Perdoamos Aos nossos devedores E não nos deixeis Cair em negação Mas livra-nos Senhor De todo mundo Que assim seja Graças a Deus Agora já podemos beber a água A reprise do programa Conforme anunciada no início Só será feita Assim que voltarmos As nossas atividades normais Neste momento de confinamento Estamos usando o horário Para as aulas Dos cursos da casa Que são transmitidas Pela rádio Sementes da Boa Nova Pela nossa rádio web E pelo facebook Através da nossa página Sementes da Boa Nova Então assim nós Feiras às 17h Com reprise às quartas-feiras 20h www.sementesdaboanova.org Acompanha Acompanha